A Ti Eu te adorarei pra sempre E ministrarei louvores a Ti, Senhor Eu te adorarei pra sempre E te bendirei, autor da minha vida Elevo as minhas mãos, contemplando o Teu amor Sem Ti eu nada posso, sem Ti eu nada sou Estou aqui pra Te adorar, sairei pra Te servir Já tomei a minha cruz Jesus eu quero Te seguir Eu te adorarei pra sempre E ministrarei louvores a Ti, Senhor Eu te adorarei pra sempre E Te bendirei, autor da minha vida Eu te adorarei pra sempre Eu te adorarei pra sempre E Te bendirei, autor da minha vida Eu te adorarei pra sempre Eu te adorarei pra sempre Eu te adorarei pra sempre Eu te adorarei pra sempre